Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou e de culpa nos livrou Com o sangue que emanou no Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Louvado seja Deus Graças a Deus pelo que já ouvimos O Evangelho ou no Evangelho escrito por Mateus Capítulo 1, verso 18 Nós encontramos a narrativa sobre O nascimento de Jesus que assim está escrito Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria, sua mãe Prometida em casamento a José Sem que tivessem coabitado Achou-se grávida pelo Espírito Santo Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente Aleluia Enquanto ponderava nestas coisas Eis que lhe apareceu em sonho Um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não temas receber Aleluia Maria, tua mulher Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo Ela dará à luz um filho Lhe porais o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Aleluia Bíblia Sagrada Evangelho Que escreveu Mateus capítulo 1 Então nós iremos do versículo 18 ao versículo 1 21 E na fala do anjo a José Diz o objetivo de Jesus ter nascido Ele salvará o seu povo dos seus pecados Quero ler no mesmo evangelho Que foi escrito por Mateus capítulo 17 Versículos de número 22 e 23 Mateus 17, 22 e 23 Reunidos eles Na Galileia Disse-lhes Jesus Aleluia O filho do homem Será o melhor Está para ser entregue Nas mãos dos homens E estes o matarão Mas ao terceiro dia Ressuscitará Então os discípulos se entristeceram Grandemente O que este texto tem a ver com o primeiro que você leu, irmão Tudo a ver Com os primeiros Lembra O anjo disse para José Não teima Receber Maria Porque o que nela Foi gerado É do Espírito Santo E ela dará à luz um filho Lhe porais o nome Jesus Porque ele salvará O seu povo dos seus pecados E no capítulo 22 Jesus já está chegando o momento De ele ser crucificado E como lemos Que ele mesmo disse aos discípulos Ó Antes de acontecer O filho do homem Será entregue Nas mãos dos homens E estes O matarão Ou seja Isto também mostra Que Jesus era já Consciente Do que ia passar Por nós Glória seja dada Ao nome do Senhor E como já foi dito E ele não Correu Ele não Arredou E como se sabe Ele realmente Foi entregue Às mãos dos homens No evangelho também De Mateus Capítulo 26 Jesus já Em Jerusalém No capítulo Que nós lemos No capítulo 17 Jesus estava Caminhando para Jerusalém E por que não dizer Caminhando para o Calvário É No capítulo 26 A gente lê o seguinte Tendo Tendo Jesus Acabado Todos estes Ensinamentos Disse aos Discípulos Sabeis Que Daqui a dois dias Celebrar-se-á A Páscoa E o filho do homem Será entregue Para ser Crucificado Ele sabia O tempo todo Do que ia passar Oh maravilha Vejamos essas palavras Que são fortes Jesus estava Sabendo E sendo Ele Quem era Ele via Aquele cenário Bem antes De passar Por Ele Tendo Acabado Todos estes Ensinamentos Eu estou lendo Mateus 26 Disse aos Seus discípulos Sabês Que daqui a dois dias Celebrar-se-á A Páscoa E o filho do homem Essa expressão Filho do homem Se refere a Jesus Será entregue Para ser Crucificado Versículo 3 Então os principais Sacerdote E os anciãos Do povo Se reuniram No palácio Do sumo sacerdote Chamado Caifás E deliberaram Prender a Jesus A traição E matá-lo Que coisa tremenda As autoridades Espirituais Por assim Eram conhecidas Reuniram-se Para prender Jesus Versículo 3 Mateus 26 3 Então os principais Sacerdotes E os anciãos Do povo Se reuniram No palácio Foi uma reunião Palaciana E Juntamente com O sumo sacerdote De nome Caifás Deliberaram Tiraram uma resolução Para prender Jesus A traição E o traidor Todos nós sabemos Quem foi Pela escritura Não E deliberaram Prender Jesus A traição Daí a expressão Da traição Nem Jesus Se livrou Não E Matá-lo Mas diziam Não Durante a festa Para que não haja Tumulto Entre o povo Era tudo Artimanha Com artimanha Tudo planejado É verdade É verdade Que tudo isso Estava No projeto De Deus E se adiantar Para o verso 14 Diz que um dos doze Chamados Judas Cariotes Indo com Os principais Sacerdote Propôs Que Que me Queres dar E eu Vulo Entregarei Um dos doze Um dos que andou Com Jesus Três anos Três anos E pelos evangelhos Aquele homem Era o tesoureiro De Jesus Tesouraria Não se dá A qualquer um Tesouraria É sinônimo De confiança Se uma empresa Tem um tesoureiro Apesar de ser pago Ele também Tem que ter Confiança Qualquer instituição Que lida Com dinheiro Tesoureiro Ou a tesoureira Deve ser Alguém de confiança Mas o evangelho Diz que Judas Era ladrão E traidor É E aqui ele planeja O que é que vocês Vão me dar E eles disseram-lhe Trinta Moeda De prata E desse momento Em diante Buscava ele Judas Uma boa Ocasião Para o Entregar E como nós Sabemos Isso Aconteceu Como já Estávamos ouvindo E Jesus Parou Na cruz No alto Do Gólgota Pelos meus E pelos teus Pecados E para concluirmos As nossas leituras Queremos ler No evangelho Ou vamos ler Segundo Lucas Capítulo de número Trinta e Melhor Vinte e quatro Verso Trinta e seis Jesus já Agora Depois de morto Agora ele Já ressuscitado E ele Aparece Aos discípulos E assim Está escrito Lucas Vinte e quatro Trinta e seis Falavam Falavam ainda Estas coisas Quando Jesus Apareceu No meio Deles E disse-lhes Paz Seja convosco Eles porém Surpresos E atemorizados Acreditavam Estarem vendo Um espírito Não é? Mas ele disse Por que estáis Perturbados? E por que Sobem dúvida Ao vosso coração Vede as minhas mãos E os meus pés Que sou eu mesmo Apalpai-me Verificai Porque o espírito Não tem Carne nem ossos Como o verde Que eu tenho Dizendo isto Mostrou-lhe as mãos E os pés E a interpretação É por que Jesus mostra as mãos E os pés Porque ali Estava os sinais Dos cravos Não é? E por Não acreditarem Eles ainda Por causa Da alegria E estando Admirados Jesus lhes disse Tende aqui Alguma coisa Que comer? Então Lhe apresentaram Um pedaço De peixe Assado E um favo De mel E ele Comeu Na presença Deles Versículo 44 Estamos lendo Marco Ou melhor Lucas 24 Verso 44 A seguir A seguir Jesus lhes disse São estas As palavras Que eu vos falei E estando ainda Convosco Importava cumprir-se Tudo o que é de mim Está escrito Na lei de Moisés Nos profetas E nos salvos Então Abriu-lhes o entendimento Para compreenderem As escrituras E Lhes disse Assim está escrito Que o Cristo Havia de padecer E Ressuscitar Dentre os mortos No terceiro dia E Que Em Seu nome Se pregasse O arrependimento Para Remissão E perdão De todas as nações A todas as nações Começando Por Jerusalém E vós Sois testemunhas Destas coisas Eis quem viu Sobre vós A promessa De meu pai Permanecei Pois Na cidade Até que do alto Sejas revestido De poder Então Os levou A Betânia E erguendo As mãos Os abençoou Aconteceu Que enquanto Os abençoava Ia se retirando Deles Sendo elevado Para o céu Então Eles Adorando Voltaram Para Jerusalém Tomados De grande Alegria E estavam Sempre no Templo Louvando A Deus Graças A Deus Então está aqui Queridos A história Da nossa Salvação Jesus Mataram Mataram O crucificaram O crucificaram Foi sepultado Sim De acordo Com as escrituras Mas também Conforme lemos Segundo as escrituras Ele ressuscitou Ao terceiro dia E agora o evangelho Diz que nesse momento Ele está à direita De Deus A interceder Por nós É assim que está escrito Jesus nesse momento Está ao lado De Deus Ao lado direito A interceder Por nós E ele diz No evangelho Segundo escreveu Luca Que acabamos de ler Que Tudo isso Era para Que se pregasse Em todas as nações O arrependimento E o perdão Ou remissão Dos pecados E foi o que foi feito Nesta tarde Nesses minutos Aqui estamos Dizendo Que todos Pecaram sim E distantes Ficaram da glória De Deus E que o salário Do pecado É a morte Mas o dom Gratuito De Deus É a vida eterna Por Jesus Cristo Nosso Senhor O Cordeiro De Deus Como já ouvimos Que tira O pecado Dos homens O sangue De Jesus Derramado Na cruz Do Calvário Somos gratos A Deus Pela oportunidade E nós vamos Agradecer a Deus Por esse momento Convidamos Nosso irmão Marival Para orar Connosco Graças a Deus Irmão Estou muito feliz Porque Falar de Jesus É muito bom Irmão Porque Coisa maravilhosa Falar de Jesus Cristo Que Deus abençoe Todos vocês Que estão ouvindo Esse excelente som Que vocês Sejam abençoados Em nome de Jesus Cristo Senhor Deus Todo poderoso Pai Em nome de Jesus Cristo Nós queremos Te agradecer Meu Deus Por tudo Pelo trabalho Por Tu estar aqui Conosco Meu Pai Para Tu ter ajudado Nós ter pregado Teu Evangelho Fazer o que Jesus Mandou Fazer o íde dele Em nome de Jesus Obrigado Deus Mais uma vez Muito obrigado Em nome de Jesus Amém